Na segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023, foi realizada a 28ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, os parlamentares realizaram apresentações de proposições com indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram Fábio Adriano Agulhão, Cristiana Pereira da Silva, Wilson Pereira da Silva, Carlos Eduardo Zanquete Girardello, João Batista de Araújo e Silva, Divino Rosa de Miranda e Delaine Cristina Leite. As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.